O nome do senhor é como? Adilon. Adilon de que? Ferreira de Sônia. É o senhor Adilon. O que o senhor disse sobre esses cachorros da rua? O senhor disse sobre esses cachorros, eu disse que ele... Eu queria que o dono dele tomasse conta deles, cada um tomasse conta do negócio com a sua escolha, né? Que tivesse uma responsabilidade, né? De cuidar dos animais, de cuidar dos perambulando pela rua, né? É porque a gente fica nas coxas dos outros, né, velho? E a gente fica cuidando, sem ser dono, né, velho? É. É por aí. Esse pessoal que solta no meio da rua, o senhor acha que quando ele morrer, ele vai pra onde? Quem? Esse pessoal que cria cachorro e solta no meio da rua, quando morrer, o senhor acha que ele vai pra onde? Essa pessoa faz essa abadona, só Deus que salva o destino dele, né? Mas o senhor supõe que ele vai mais ou menos pra onde? Diga aí, mais ou menos, o senhor acha. Se eu citar aqui, eu tô julgando. Não, mas diga assim, na opinião do senhor. Vai lá pra expor o fundo. É, expor o fundo. As profundas dos infernos. É, isso aí, né? Pô, de neve, ó aqui, ó. Esse abadona triste pra ele, né, velho? É. E a gente fica sendo responsável por uma coisa que não é dono, né, velho? Mas, pois tá bem, então... A gente faz ter uma gentileza. Agradeço a colaboração do senhor, tá certo? Tá certo. As considerações finais do senhor, diga aí. Fica bom aí? Como é que vai sair agora? Diga aí as considerações finais do senhor agora. Como é que é? As considerações finais do senhor. Consideração? Sim, o que é que o senhor diz aí? Eu considero as pessoas que gostam de mim, né? Quando eu chego, seja bem recebido. Pra aquelas pessoas que prestam, né, velho? É. Eu gosto de ver mulher bonita também, bastante. É. O seu... Tem quase filho do senhor? Eu só tenho um. O nome do filho do senhor é como? É? O nome do filho do senhor? Não, eu não posso citar não aqui nada. Ele mora aqui na rua, Fimparilha? No Rio Grande do Sul. Fimparilha. Trabalha em quê? É na justiça. Ele trabalha em quê? Eu não sei se ele trabalha não, porque faz 16 anos que eu vi ele. Mas nunca ele veio aqui na rua? Não, esse caso está na justiça, por isso que eu estou evitando, né? Porque no negócio, aí entra tudo no canal dele, né? É, é. Não, mas... Tem que entrar aqui, gente, né? É. A nossa opinião do senhor, né? É. Opa, tudo bom? Faz 16 anos que eu vi ele. Esse caso entrou na justiça e está lá. Mas está preso não, não está preso não. Não, não, não. É um negócio que eu vi. O moleque, no que já assumi... Ele está com quantos anos? Está com 16 anos. 16 anos? 16 anos? É. Não, amor de Deus, ele está com quantos anos hoje? É que é, é. Agora, dia 12 de junho, completa 16 anos. Então, ele é novinho. Ele é novinho. É, novo, é um menino. A mãe dele mora lá, é? Mora, lá em Porto Alegre. O senhor... Só tem ele mesmo? Só. O senhor sabe ou só? O senhor morava lá também? Morava. Morei 40 anos. O senhor veio pra cá por quê? Eu vim pra cá porque me aposentei, né? E passei uma temporada lá. Tem os familiares aqui, né? Ah, é toda a distância da Paraíba. É, mas tem muitos familiares aqui também, né? É, é. Tem o seu cunhado, tem o meu irmão aqui no Beco. Tem quantos irmãos que moram aqui em Parelho? Tem. Só uma? Uma irmã, mora aqui no Beco. Sim. Mora de Deus de Atipirimba. Os outros moram aonde? Um já morreram e o outro mora em Brasília. Tem dez irmãos em Brasília. Dez irmãos? É. Eles trabalham em que, o senhor? Não, rapaz, meus irmãos tem um que trabalha em guarda de... Petroíde de Saúde. Sim. E o outro é... Conta quente e faz aquela bagunça. O senhor trabalhava em que? Eu trabalhava em decoração. Hum. Tu aposentou com... Eu aposentei e não bora pra cá. É. E aqui tô mantendo o dia a dia, né? Tá bem. Tá bom aí? Obrigado aí pela participação do senhor, viu?